muito bem pessoal então vamos lá vamos para mais um vídeo agora vou começar a trazer algumas histórias para vocês de nomes de coisas gostosas coisas boas e aí vamos dar uma olhada vamos ver de onde é que veio os nomes vou começar com chocolate mas antes olha o começo aí olha aí curte compartilha faz toda aquela mão que tu já sabe aí me dá uma força para ti é de graça é só dar um clique aí para mim vale bastante ajuda bastante certo já voltamos aí com a história do chocolate de onde é que é essa palavra chocolate muito bem vamos começar então falando do chocolate sabe de onde veio a palavra chocolate veio do asteca da civilização asteca significava a palavra chocolate eu vou colocar aqui como é que era a grafia da palavra e ela vem do asteca que significava água amarga ver só né água amarga chocolate olha essa outra sorvete o primeiro sorvete ele foi inventado há mais de 3 mil anos atrás na china era neve leite e pasta de arroz era receita desse sorvete mais de 3 mil anos atrás o primeiro sorvete vou te trazer mais uma olha só olha essa sabe o queijo cheddar queijo cheddar é que nem a champanhe champanhe as pessoas acham que é o nome da bebida e na verdade champanhe nome de uma bebida feita numa região tem esse nome champanhe pois é o queijo cheddar cheddar é o nome de um de uma região na escócia aonde foi criado foi inventado esse queijo no século 16 então cheddar é que nem a champanhe é o nome do lugar é um desfiladeiro na escócia lá enfim trazer mais uma só essa é só de curiosidade mesmo sabia que uma galinha a galinha consegue colocar até 300 ovos por ano quase que um ovo por dia o ano inteiro uma galinha ainda nessa linha das curiosidades inúteis sabia que o povo uruguaio é o que mais consome carne no mundo inteiro eles consomem aproximadamente 60 quilos de carne por ano um cidadão uruguaio médio mas é isso no próximo vídeo vou te trazer mais algumas delas bem legais curte compartilha marca o sininho faça toda aquela coisarada que tu já sabe me dá essa força aí beleza tchau 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 tchau